Nesse quarto vídeo, vamos falar sobre o que eu aplico no cabelo para ter uma cor, uma base natural. Por exemplo, um cabelo 7.0. Se eu quero um cabelo 7.0 e a cliente tem uma base 5.0, primeiro passo eu tenho que entender que eu quero clarear dois tons. Dentro desses dois tons eu posso usar um oxidante 20 volumes, oxidante 6%, usando o 7.0, não, eu vou usar a cor que neutraliza esse fundo de clareamento. Por quê? Porque se ela não tem fios brancos, eu não preciso de base, eu posso sim aplicar só uma nuance. Se eu quero chegar a um tom 7 natural no cabelo dela, eu preciso pensar que o fundo de clareamento revelado quando eu chegar a uma altura de tom 7 vai ser o laranja. E como a gente falou anteriormente, para neutralizar o laranja, eu tenho vermelho e amarelo, eu preciso do azul. Nesse azul onde eu tenho o 7.1. Então, usando a colorimetria para se ter um cabelo perfeito, quando eu quero uma nuance 7.0 em um cabelo com uma base 5, eu uso o 7.1 com 20 volumes. Eu me esclareio dois tons, chego no 7, neutralizo o laranja e aí sim eu tenho um 7 natural. Esse é um dos segredos da colorimetria. Por isso, é importantíssimo entendermos sobre círculo cromático e suas neutralizações para que a gente possa decifrar esse mundo das cores e chegar à satisfação da cliente. Está aí o motivo de que muitas clientes aplicam a base e não gostam do cabelo, porque fica aquela cor quente, porque eu tenho o residual do fundo de clareamento. Olha só a importância de entendermos colorimetria. Vem para o mundo garden e não percam o próximo vídeo. Vem para o próximo vídeo.